Estamos se paralisando hoje, a gente não sabe o que vai ver amanhã, vai depender da luta, do embate, da categoria com o governo. Quanto mais a gente se envolver, merece aumento salarial. A gente não está aqui simplesmente porque alguém deu o trabalho a gente, como foi outrora. Quando a minha mãe foi professora, eu fui assinatando em papel em branco, que ela passou a ser professora de escola. A gente passou por muita luta, por muita perda e ainda passa. A gente não foi nem explicado, a gente ainda não entendeu. Como é que a gente tem que fazer isso? É o nosso intervalo lá, não vamos recuperar no dia de sábado. Não vamos, não vamos se negar a trabalhar não. Não irem. Está bem? Um abraço para todos. Bom dia pessoal, sou a professora mulher, sou a professora de história, lá do Fimbeiras Lima.